Boa tarde a todos, vídeo boletim ondas do sul ao som do mar como vocês podem ver As condições para a tarde continuam ainda complicadas, um pouco para surf nesta quarta-feira As ondas baixaram bastante, no momento a ondulação já começa a virar para leste e nordeste Já perdeu força de sul, até hoje de manhã ainda tínhamos ondulação de sul Mas no momento já começa a virar A temperatura da água bem baixa, nós temos água com média de 16 graus Hoje a água havia mantido uma média de 18 graus e a partir desse final de semana ela baixou para 16 graus Nós temos a formação das ondas irregular O vento nordeste, no momento mais fraco pela manhã nós tínhamos rajadas com 20 km por hora Agora no momento nós temos o nordeste com 15 km por hora Mas deverá ganhar um pouco de força mais para a tarde, prejudicar um pouco mais as ondas A ondulação realmente perdendo força, mar em declínio, nada de especial nesta tarde